Eu tenho certeza que ainda existe um amor pra mim. Meu último relacionamento foi um dos relacionamentos mais difíceis que eu tive. Eu sempre fui obesa e nesse último relacionamento, depois de um tempo, eu decidi mudar minha vida. Acabei fazendo uma bariátrica, fiz a abdominoplastia e comecei a academia. Ele acabou vendo coisas que realmente não existiam. E aí virou uma pessoa um pouco ciumenta e eu acabei descobrindo que no fundo, no fundo, ele estava me traindo com uma pessoa. E ela um dia já foi minha amiga. Enfim, foi difícil, não foi fácil, mas... No final do túnel a gente tem uma louça e por isso que eu tô aqui hoje, que eu ainda acredito no amor. E aí